Olá, olá meus amigos do YouTube! Hoje, 20 de agosto, domingo. Resolvi gravar um vlog porque o dia vai ser especial. Já é especial porque é domingo, né? E hoje tem festa! Então, eu tenho várias coisas e resolvi gravar esse vlog. E agora são seis e meia da manhã, gente. Olha a hora que eu acordei. Que eu tô acordando. Que eu tô tentando acordar. Porque eu tenho muitos vídeos pra gravar, então eu tenho que acordar cedo. Tá vendo o sacrifício, né? Então já vai deixando o like, se inscreva no canal. Que eu tô cheia de sono. Bom dia, vamos. Vamos que o dia tá cheio. Vamos levantar, bora cedo. Bora, bora cedo. Olha, eu já tô pronta. Vocês viram que eu acordei seis e meia da manhã, né? Porque a produção aqui demora, né? Já fiz cabelo, já fiz make. E agora eu tô fazendo o quê, ó? Gravando o vídeo. Tô aqui com meus roteiros. E deixa eu correr, gente. Porque eu tenho que gravar até nove horas. Porque eu já vou sair. E tem outras coisas pra fazer. Tá? E tô aqui, ó. Gravando pra vocês. Ó, vocês viram o sacrifício, né, gente? Então merece o like, tá? Então vamos, gente. Agradecer a Deus. Mais um dia, né, Zinho? Mais um dia vivo. Ó, Lucas. Eu sempre tiro foto. É assim, gente, ó. Nessa árvore. Bonita, né? É. Bora, estamos atrasados, né? Olha ela. Aparecendo o meu vlog de novo. Hoje eu estou arrumada. Não estou estilo cracudo. A gente fez uma adaptação aqui. A gente vai comer aqui na loja. Aí o pessoal vai perguntar. Por que ela não come na casa dela? É só por um pequeno detalhe, né, Valkyrie? Depois eu explico, né? Então tá, gente. Agora eu vou almoçar e a Valkyrie também. Vai pra festa. Então vocês vão ver muito essa carinha aqui ainda, né? Hoje é arrumada, tá, gente? Não vou dar sozinha. É, é verdade. Vou almoçar. Daqui a pouco eu volto, gente. Gente, estamos indo pra festa. É a festa da minha sobrinha, minha afilhada, Laurinha. E eu vou mostrar tudinho pra vocês, tá? Mas eu tô esperando a minha carona pra eu ir. Né, Zinho? Yes, baby. Vamos lá. E meu Lúcio? Olha, já tô aqui, né? Tá tomando a bomba. Como é que tá aí? Ah! Oi, eu tô comendo, né? Meu Deus do céu! O Titi vai no clima, a galinha vidadinha, olha lá, ó. Deixa eu ir. Ah, tchau, eu tô aqui. Oi, tchau. Oi, tchau. Oi, tchau, gitu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Música A paradinha, a paradinha Música Abre asas, abre asas galinha Isso, olha aí, agora mais um pouco Bateu o vento na cor, isso Vai, isso galinha Bonita, olha lá Posso ficar aqui pela porta? Isso, vai E estamos aqui ao vivo mais pra de 58 países Junto com a nossa querida galinha Pertadinha Que veio aqui na festa da Laura Aquele camp Porque aqui o Ibope sumiu Enlouquecidamente Parabéns Parabéns E não vai para mim, vai para mim Arquivando as coisas aqui Pelo seu ar que pensaram Que Deus me dê O passar o que faz E os anjos vindam Parabéns Parabéns Pelo seu ar que pensaram Agora sopra a vela com força aí que é pra temperar o bolo, vai? Beleza? Então o bolo é feio, pessoal. Vai ficar qualquer coisa. Vamos lá. Com quem será? Se o pai dela vai mexer, né, pessoal? Vamos lá. O João? Isso. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau.